Apesar das conquistas, ainda é muito difícil a vida dos transexuais em sociedade. Essas pessoas relatam histórias de preconceito na família e nas ruas. Na última parte do nosso programa, você vai conhecer dados alarmantes da violência contra os transexuais. Histórias de preconceito e dificuldades. Todos os transexuais conversaram com o repórter Justiça quanto os problemas enfrentados. A Simila Rá, coordenadora geral de promoção dos direitos LGBT da Secretaria de Direitos Humanos, afirma que é difícil ter a identidade de gênero respeitada em todos os espaços. Eu sou um governo federal que reconhece a minha identidade de gênero, que no decreto da minha nomeação colocou a minha identidade, meu nome social e meu nome civil, dando uma sinalização para todo o governo que aquele nome social deveria ser respeitado. Então é uma situação um pouco mais confortável. Mas não quer dizer que eu não sofro preconceito como qualquer outra pessoa. Do momento que eu saio da minha casa ao momento que eu pego o metrô de manhã, em que parece um absurdo uma pessoa através de transexual estar arrumada para ir para o trabalho durante o dia. Já a Gabriela conta o que já viu nas ruas. Cheguei a aparecer assim do meu lado, alguém ia olhar e falar, nossa, mas o que é isso, né? Ou então de xingar, ou então de gritar, ou então de falar, de fazer piadinha. O Marcelo Caetano tem histórias parecidas para contar. Por isso ele ressalta a importância do nome e do direito a alterar os documentos, para que os transexuais se sintam identificados. Marcelo, o que é que vem na sua cabeça quando você vê grupos conservadores lutando contra um direito ou uma lei específica que trate, por exemplo, do registro civil para transexuais, permitindo a alteração do registro civil? O que é que vem na sua cabeça? O que é que você pensa sobre isso? O nome é aquilo que você é, é aquilo que configura a nossa existência no mundo. Em que isso ameaça outras pessoas? Por que é que isso gera tanto medo? As pessoas têm medo, acham que o mundo vai acabar, que alguma coisa de muito ruim vai acontecer. Mas não, hoje a gente tem uma série de pessoas trans que, por um processo judicial, conseguem mudar o seu nome, infelizmente não é tanta coisa assim que está mudando por causa disso. E como será a vida profissional? Vamos voltar a falar com a Ludmila. No mercado de trabalho, como que foi a sua inserção? Você enfrentou preconceito? Quais foram as dificuldades que você enfrentou ao longo desse caminho? As pessoas não me contratavam justamente por conta dessa discriminação, desse preconceito com as pessoas transsexuais, com as pessoas travestis. Mas isso, infelizmente, também não acontecia de forma tão aberta. Era uma maquiagem, um processo muito velado e por isso eu acho que eu levo um tempo para entender. Eu me formei, eu fiz uma universidade assumindo uma identidade masculina. Eu só fui assumir minha identidade feminina depois dos 30 anos de idade, por conta de toda essa dificuldade. Eu sabia que no norte do país, se eu assumisse a minha identidade feminina, era mais difícil para mim conseguir, naquela época, ter uma universidade, ter um diploma ou trabalhar no mercado de trabalho. A partir do momento que eu assumi minha identidade feminina, a relação com o mercado de trabalho, ela passa a ser inversamente proporcional. Porque as pessoas já não queriam mais aquela imagem e aquela identidade. E isso fez com que eu seguisse o caminho que muitas outras companheiras seguiram, mesmo tendo um diploma no bolso. Isso é muito difícil e complicado. Eu acho que a vitória de eu estar aqui hoje é uma vitória política. Eu, por conta da minha militância, consegui este cargo. Mas se eu sair daqui, eu não sei se eu vou conseguir emprego em uma farmácia ou se eu vou conseguir emprego em uma agência de publicidade. Além disso, ainda existe a violência. O Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo, segundo o estudo de uma ONG que apoia os direitos da população transgênero. Entre 2008 e março de 2014, foram registradas 604 mortes. Uma ação direta de inconstitucionalidade que vai ser analisada pelo Supremo Tribunal Federal é uma das esperanças por dias melhores. A ação pede que seja dada a interpretação ao artigo 58 da Lei nº 6.015, de 73, e se reconheça o direito dos transexuais a substituírem o pronome e sexo no registro civil, independentemente da realização de cirurgia de transgenitalização. O Judiciário tem desempenhado um papel de reconhecimento de direitos que os demais poderes não têm conseguido dar conta, pela sua dinâmica interna. Então, o STF acaba sendo hoje o espaço de reconhecimento de direitos que são denominados direitos contra majoritários, que são direitos que socialmente não são muito bem compreendidos, mas que, na razão jurídica, o STF reconhece. É isso. O Repórter Justiça termina agora. Assista às nossas reportagens anteriores em tvjustiça.jus.br Eu volto na semana que vem com mais um Repórter Justiça novinho pra você. Tchau! 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 Tchau!